Olá malta do aço, como é que é? Vamos lá para mais um road talk, aqui o nosso talk da via que vocês perguntam e a pergunta com mais likes ou com mais respostas a esse comentário é o que eu abordo sempre no vídeo seguinte deste tema. Ora, e a pergunta ou tema com mais comentários e mais comentários não, esta foi a que teve mais likes, foi a do Filipe Reis e ele pergunta vantagens e desvantagens dos espaçadores. Ou as bolachas, como muita malta costuma chamar. Ora, desvantagens eu não vejo assim nenhumas, ou então, como é que eu posso explicar? No uso que eu já tive não me deparei com nenhumas, deparei-me sim com alguns cuidados. Por exemplo, há malta que mete espaçadores muito largos e depois os pernos ficam curtos, pode originar a partir, a ficar com pouca rosca e ficar ali muito à pele e depois pode dar raia. Também, em termos de espaçadores mal feitos, poderá ter alguma vibração, se não tiverem bem certinhos, poderá a roda não ficar bem certa, ou seja, desvantagens, eu não vejo assim muitas desvantagens. O que eu vejo é, há alguns cuidados a ter neste campo, comprar uns espaçadores certos, específicos, à medida, bem feitos. Aqueles universais, que existem para várias furações, muitos deles são bons, vejam é se no encaixe ele não vai ficar com muita folga, porque depois a direção vai tremer, a partir dos 120, 130 as rodas vão vibrar e fica pior do que o que fica. Essas são as únicas desvantagens ou cuidados que eu vos possa dizer. Agora, vantagens, na maior parte dos casos, o carro curva melhor, fica mais estável, esteticamente fica bastante mais bonito que chega à roda, mais para perto das extremidades e o carro visualmente fica mais bonito. Mais uma vez, uma desvantagem, se tiverem o carro muito baixo, dependendo da bolacha que colocarem, poderá ficar largo demais, é mais um cuidado a ter, mas não vejo assim mais desvantagens que isso. Veja estas vantagens que eu estava a dizer, o carro fica a curvar melhor, fica mais estável, puxamos as rodas mais para fora. Por exemplo, eu tive no meu 106 GTI, eu tive umas OZ F1 Cup e tinha o carro bastante baixinho, com umas bolachas bastante grossas, mas estava naquela margem que dava, não havia risco de partir. E, pá, e notava, o meu GTI parecia uma raia, curvava muito melhor do que o meu Cup curva neste preciso momento que eu estou a fazer este vídeo, até porque as OZ já era uma janta mais larga, esticava ainda ali ligeiramente o pneu, ainda coloquei aquelas bolachas mesmo da OZ, as bolachas eram mesmo da OZ, aliás, eu acho que aquelas bolachas já vieram mesmo com aquelas jantas, e o carro curvava nas horas do diabo. E é isto, eu acho que se tem mais vantagens que desvantagens, desvantagens não vejo nenhuma, vejo é cuidados a ter. Malta, foi este o tema que ganhou com mais likes e mais respostas, já sabem, na descrição vai estar minhas redes sociais, Patreon, Paypal, essas coisas todas, o comentário vencedor com mais likes neste vídeo vai ser o tema que eu vou abordar no próximo vídeo, e é assim, fiquem bem, já sabem, Prozis, Yuri 10, para ficarem assim grandes, fortes e grossos, ou então só mais ou menos fitness, dá-vos 10% de desconto, e tem sempre ofertas exclusivas para o canal do Aço. Vai, quero ver estes comentários, já sabem, o comentário com mais likes e com mais respostas é o comentário que eu abordo no próximo Road Talk. Vai, grande abraço, fiquem bem, e um grande cash!